Bem, 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 hoje é dia 14 do 2 de 2013, estamos no meu quarto, nova encomenda chegou Êêêê, nova encomenda Ó, pro Diego, frazão gostoso, pedido gostoso, Diego mestre, ó, olha, até o Correio me reconhece como mestre, ó Diego, mestre, frazão Teixeira Êêêê O bicho me reconhece como mestre, viu? Vamo abrir caixinha É uma vez, uma pequena tesoura que adorava comer caixinha Êêêêêêiiiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê, o Cacinha No, 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 segura ao seu평, segura ao seu평 Vai, vai furar o mangá. Cala a boca, ninguém sabe o que é não, só burra. É só editar. Vai, furar o mangá. Vai, furar o mangá. O que é isso? Vem lacrado! É original, beijo. Vem lacradinho. Yuyu Hakusho. É um mangá pequenininho. Igual do Dragon Ball. R$4,90 mais caro que Dragon Ball. É um mangá melhor mesmo. Acho que Dragon Ball. Esse jogo é menor que os normais. O que é isso aqui? É um mangá de cabelo preto. O que é? Esse mangá aqui eu acho que é menor que o do Dragon Ball. É da mão. O que é isso? Ai bicho, é lacradinho. O que é isso? Gostou? Eu sou cobre. Lídia. Tem mais, tem mais. Uuuuh. Aí. Pera aí, não dá pra não. Resident Evil, um grande sucesso dos games. Agora em quadrinhos. Lacradinho, beijo. Eu só nem queria comprar esse. Calma. O mundo acabou. As guerras agora são travadas somente com bombas de soldados com terríveis bio-armas produzidas a partir de cobaias humanas. Verdadeiros zumbis de destruição em massa. Para a sorte da humanidade existem algumas pessoas treinadas para lidar com situações extremas envolvidas nessas criaturas. agentes como Mina Gehry. Olha quem são esses filhos da putz. Que agora se vê em meio a densa selva em duas públicas sub... envolvidas com conspiração em rumo das histórias do planeta. O que são esses filhos da putz aqui? Hummm. Não tem a ver com Resident Evil ou coisa não. Mas sim com essa história fudida aqui ó. Mal feito. Fica possível. E... GQ que gerou Walking Dead, o seriado... É grande né? É GQ minha filha. GQ é esse mesmo. É GQ? GQ que você fala. HQ. HQ. HQ ó. É assim que fala? É HQ? É. Ó. É HQ mesmo que focaria aí. HQ. É esse Walking Dead 3. Elezade. HQ. 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 E pra finalizar. O melhor de todos do tipo final. A enciclopédia... Enciclopédia. Enciclopédia de Dragon Ball. Lista de Gucu. Me dá isso aqui. Olha isso. Sai isso. Sai de mim menina. Agora que você está feliz eu posso fazer o que eu quiser. Sai. Sai. Eu estou filmando. HQ. 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 Olha isso. Olha a grossura do livro. HQ. 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 Por que que está rasgado? Porque ele deve ter rasgado muito. Olha bicho. Vai bom comprar lá viu. É tudo original. Já achei que fosse ser usado. É isso ai. Espero que você tenha gostado das minhas recomendas. Soft summer, humo gente. Deixa eu pluralizar com as compras feiras aqui ó. Filma com a gente. Filma com a gente, filma gente. Fui que eu possessar uma revista. Não copar esta aqui não. Filma a gente. É isso ai. Valeu bicho. Valeu, até a próxima compra!